Uma boa noite pra você ligado aqui no link Espírito Santo, boa noite pra você também que está aí apresentando o programa hoje. Olha, vamos falar do banco de perucas aqui de Cachoeiro de Itapemirim que comemora sete anos. Doutora Sabina Aleixo, que é a chefe da Oncologia aqui do Hospital Evangelho, vai falar com a gente desse trabalho tão importante. Doutora Sabina, o banco de perucas não é só uma peruca, né? É só um adereço pra beleza, é muito mais que isso pra mulher que tem tratamento contra o câncer, né? Com certeza. Boa noite, agradeço o convite de estar aqui com vocês. E realmente, a peruca é uma coisa só. Às vezes as pessoas fazem tratamento e perdem o cabelo, as pessoas não têm ideia de como isso muda o tratamento, a queda do cabelo muda a vida da pessoa. Então, o banco de peruca surgiu nessa necessidade de ajudar os pacientes que não tinham acesso à peruca. Perucas de cabelo natural, por exemplo, elas são muito caras, as pessoas não conseguem comprar. Então, a gente começou a pegar de um paciente e emprestar pra outro e a gente se organizou e fez o banco. Agora a gente tem catalogadas quantas perucas a gente tem. Já prestou mais de 500 perucas, né? E a gente tem um arsenal bem grande. Mas a gente foi vendo que só a peruca não bastava e a gente foi agregando a esse trabalho outros. Então, a gente agora tem uma pessoa que tem um curso de visagismo que ajuda a adequar a peruca, porque às vezes a gente dava uma peruca, a gente olhava pra pessoa e a pessoa dizia... Estava meio diferente. Exato, a pessoa dizia assim, não sou eu com essa peruca. Tem que ser algo que ela já esteja acostumada, tipo de cabelo, cor, enfim. Exato, a gente também tá trabalhando com perucas personalizadas. Então, a pessoa chega e não tem nenhuma peruca que fica bem pra ela. A gente manda fazer, confeccionar exatamente como ela deseja que seja. E tem dado muito certo. Além disso, a gente orienta sobre maquiagem, a gente doa lenços, ajuda a fazer as amarrações. A sobrancelha é um problema que cai, também a gente orienta. Então, a gente tenta ajudar, porque a paciente tem uma autoestima, aumente essa autoestima, que ela se sinta bonita e consiga passar por aquela fase tão difícil do tratamento, um pouco mais feliz. Exatamente. Doutora, com tanta evolução na tecnologia, na ciência, ainda assim, é um efeito colateral indesejável que ainda acontece com as mulheres em tratamento contra o câncer, né? É, infelizmente. E a gente vê muita mulher sem cabelo porque o câncer mais frequente é o de mama. E, infelizmente, a maioria dos medicamentos que a gente precisa usar pro câncer de mama faz a queda do cabelo. Então, a gente não tem como evitar esse efeito colateral da queda. Atualmente, eu tava comentando que tem surgido algum tratamento com tocas térmicas, que são tocas... Tem uma esperança aí. Exatamente. Uma nova esperança em que a pessoa fica com uma toca gelada, assim, congelada. Então, a pessoa passa um frio durante o tratamento. E a gente consegue evitar a queda em 50% dos casos. Mas não é um tratamento disponível pra todos, né? Mas existe, sim, hoje em dia, surgindo um tratamento pra tentar evitar a queda. Mas não funciona pra todos, infelizmente. Bom, o trabalho da oncologia aqui em Cachoeira é referência em todo o estado. E tá virando história de superação com a Ieda, né? Que tá lutando aí pra viver e viver bem. Tá lançando um livro onde a renda vai ser destinada ao setor de oncologia, ao banco de perucas. O que ela conta nesse livro? Você pode antecipar, doutora? Olha, eu não posso contar muito, mas ela conta um pouco da trajetória dela, de como ela fez o diagnóstico da doença, como é que ela enfrentou os tratamentos. Fala um pouco do trabalho voluntário, porque a Ieda, antes de fazer o tratamento, ela já era uma voluntária da Casa de Apoio. Então, ela ia como pedagoga da escola, da Anacleta, ali perto da Casa de Apoio, ela tava sempre lá com os alunos. E depois que ela teve o diagnóstico, ela teve que passar pro outro lado, né? Ela antes ajudava tantas pessoas, era voluntária e não imaginava que ela estaria do outro lado. Então, acho que ela tem uma visão um pouco diferente, né? Do que a gente tem, porque ela vivenciou os dois momentos, como voluntária, como uma pessoa que estava ajudando os pacientes e agora ela passando por um problema ela mesma. Então, acho que é muito... É um grande exemplo de coragem. De coragem, de superar todos os medos, não é fácil. E ela conta de uma maneira muito bonita essa história no livro. E a família tem um papel importantíssimo nessa trajetória, com certeza. Com certeza, sim, a família, os amigos, a Ieda tem muitos amigos presentes durante o tratamento dela e é muito bonito. Eu acho que vocês vão gostar de ler um pouquinho da história, conhecer um pouquinho mais sobre a Ieda. Doutora Sabina, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que o dia D é nesta quinta-feira, mas qualquer pessoa do todo o Estado, do Espírito Santo, pode conhecer o trabalho do Banco de Perucas, da Oncologia, através das redes sociais, do site do Hospital Evangelico. Entre em contato com a doutora Sabina e a equipe. Obrigado, boa noite e sucesso. Obrigada, boa noite. Voltamos à vitória com você. Uma boa noite e até amanhã.